Agora vamos fazer ele explodir e ver se ele libera uma chave pra gente. Vai lá, meu filho. Come. Vai ser a tua última refeição, mas veja o lado bom. Pelo menos é a tua comida preferida. Tá crescendo. Olha só. Ele tá quase estourando, mas ele tá contente. Olha só. Olha só. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Então, a melhor combinação seria essa Que foi a combinação que eu fiz lá na série do Xbox One Eu combinei lá naqueles currais de baixo lá da gruta Eu tinha combinado exatamente isso aqui, Kabum com esse aqui Vejam que é uma combinação bem lucrativa Então, de repente, a gente pode fazer a mesma coisa Eu falei pra vocês que não ia fazer as mesmas coisas Mas, pô, tem coisas que não tem o que fazer Tem que fazer o negócio daquele jeito e já era E teve gente também que disse pra fazer a combinação do caçador com o tigrado Não, galera, porque aí a gente tem que dar carne Porque os tigrados aqui, ó, que estão nesse largo, eles comem carne E o caçador também come carne Carne é mais difícil de produzir do que legumes ou frutas Pra fazer o largo, a gente sempre tem que fazer Ó, pensem bem, tá? Quando vocês me disserem, ah, faz largo de tal com tal Você sempre tem que pensar em botar um vegetariano junto, tá? Ou um que coma legumes ou um que coma frutas Não adianta querer botar dois carnívoros no largo Que isso é complicado É complicado, pelo menos agora, no início, é bem complicado Bom, são 17 e 20 O que que acontece? Acontece que a nossa mangamenta cresceu Eu acho Eu não dormi no outro vídeo, né? Eu acho que eu vou dormir hoje E aí a gente vai lá buscar Os Slimes Kabum Eu acho que eu vou fazer isso, cara Eu vou trazer os Slimes Kabum E vou botar Vou botar eles Vou botar eles lá E depois, quando a gente pegar na Na mina Na mina Na pedreira índigo Que é uma mina, na verdade Aí a gente Combina com os cristalinos Eles E aí Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no Xbox One Mas aí eles ficam bem seguros lá Porque a combinação do Kabum Com o cristalino Ela é muito reativa Então tem que ser Os dois currais com o mesmo largo Ali, ó Kabum cristalino Eu não me lembro se é cristalino o nome, tá? Mas Vamos chamar assim por enquanto Que aí não tem perigo De um curral afetar o outro E aí o radioativo A gente faz aqui, ó Com algum outro O radioativo Eu não me lembro O Slime radioativo Eu acho que ele come legumes Eu acho que era aquela Como é que era? Cebola É uma coisa que parece com cebola Eu não tenho certeza, tá? Posso estar falando bobagem, mas Eu acho que era Tá? É que eu não me lembro direito Do negócio É... Vamos alimentar lá os carinhas Pegar o cuburango Que eu larguei aqui Vamos alimentar os carinhas E aí a gente dorme Na verdade Na verdade eu precisava Só 10 É... A gente pode botar os alimentadores Sim, correto A gente pode botar os autoalimentadores Só que eu quero ver Só que eu quero ver se a gente Usa esse dinheiro Para outra coisa Hoje Por enquanto A gente vai alimentando Os caras aí Desse jeito Estavam com fome Tá vendo só Tá todo mundo alimentado aí Agora, ó Liberaram aí Plort geral Tá, eu não vou pegar os plorts Agora para vender Depois a gente pega Eu quero comprar os Upgrades aqui, ó Upgrades Vamos ver Gasta menos energia Eu quero o módulo cardíaco Para aumentar a minha vida Se bem que não é uma coisa Tão importante Isso aqui Para aumentar a estamina Ali, a energia E o dilatador de tanque Olha, eu já gastei Uma boa grana aqui O pulso de onda Bota de corrida Isso aqui é interessante também Vamos comprar Eu vou comprar isso aqui também Vamos comprar tudo que tem aqui Vou comprar o pulso de onda também Só para não ficar aí Sem comprar Pronto Tá, e aí Os nossos tanques Foram para quanto agora? Eu não sei 50 talvez Deixa eu ver É, aqui não vai encher Bom, dá para a gente ver Vamos dormir Vamos dormir Vamos tirar uma noite de sono Ah Deixa eu ver Se tem missão aqui, ó Tem missão do Bob e da Thora Do Bob a gente já sabe Que é aquelas das galinhas Vamos ver da Thora Fiquei acordado até muito tarde ontem E precisa de algumas coisas O que a gente precisa? Ah, ela precisa de galinhas também, cara Ela precisa Eu nunca sei qual é a galinha Qual galinha é aquela ali, cara Deixa eu ver aqui, ó A vermelha e branca é a galinha A preta e branca é a pedregosa E aquela outra marrom e branca é a galinha da roseira Então é a pedregosa aquela que é ali, ó Pedregosa e galinha e mais oito frutas pouco Ela vai nos dar... Isso aqui é plorte mel, ó E dois galos e quinhentos de grana Não vale a pena a gente fazer isso aí Se bem que fazer as missões Nos rende outras coisas, né? Vamos ver... Vamos dormir Bom dia a todos E vamos retornar ao rancho Ok Agora essa galera deve estar com fome Deixa eu ver Se cresceu a beterraba coração já de novo Sim Já está no chão, já Aí vocês vão me dizer Ué, mas como? Eu vi num vídeo o cara combinando o slime dourado É, o plorte dourado com outro slime fazendo um largo Eu vi num vídeo os caras fazendo Largo com slime molhado Isso é mod, galera Isso é mod Nós estamos no PC No PC dá pra botar mods e fazer essas alterações no jogo, certo? Mas eu não estou com mod aqui Eu estou com o jogo Vanilla Vanilla é o jogo sem mods, né? Vocês devem estar ligados nesse termo já Eu estou com o jogo Vanilla, cara Então... Então não tem isso Certo? Vamos guardar isso aqui Tá, agora vamos pegar uns plots pra vender Porque eu fiquei com pouca... Pouca grana ali Os caras produziram ali depois que eu puxei Eu não sei se a capacidade disso aqui é 100 ou se é 200 Eu não me lembro Deixa eu ver Vamos puxar aqui, ó Pela altura que fica o negócio aqui, ó Ó, no 30 tá ali assim Hum... Eu não sei Ó, é 40 a nossa capacidade Não é 50, não É... Ficou um plot ali no chão Não posso esquecer É, eu acho que é 100, hein? Eu não me lembro Vamos pegar isso aqui e vamos vender Pra fazer uma graninha aí Tem a outra área das docas lá E me falaram Pra que que tu fez isso aqui Se lá nas docas Tem a cachoeira E dá pra botar o... O slime molhado lá Sim, é verdade Só que... Eu não tinha o que fazer ali, né? Então... Por enquanto eu botei aquilo ali Não se preocupem Nada... Nada é fixo Ó, agora eu vou fazer Eu sou um rancheiro bem-sucedido E o plot meal... O plot meal tá em queda O preço já tá valendo 30 Se eu não me engano A primeira vez que eu vendi Ele tava 70 74 Uma coisa assim Tá, vamos... Vamos esvaziar isso aqui Vamos ver se a gente tem comida pra eles E aí a gente vai lá Porque já são 9 da manhã E eu não fui lá ainda Tá Cadê o porto que tava no chão? Eu peguei, né? Peguei Colhei isso aqui Já vamos dar pros caras É, meu Trabalho braçal aqui Ai, por falar em fazenda Vocês viram o vídeo que eu publiquei ontem de manhã Daquele jogo que eu falei pra vocês que ia ser lançado Que era tipo... De fazenda também Só que aquele jogo tem mais história do que esse aqui Que é o Summer in Mara Vocês viram o vídeo lá? Se vocês não... Não viram Dá uma olhada aí no meu canal E procura o vídeo recente que tem aí, ó Prólogo da história Summer in Mara Dá uma olhada lá E se vocês não assistiram o vídeo Dá like lá E comenta lá se vocês querem a série Que aí a gente faz série lá também Não prejudicando essa aqui, né? Já falei pra vocês Que não se preocupem Com isso que... Se eu fizer a série lá... Pô, mas os caras liberaram o Plorch aqui também Não se preocupem que a série De um jogo diferente Não vai prejudicar a série desse aqui Dez e meia eu não fui lá ainda Tô aqui É, meu O negócio não tá fácil, viu? Enquanto eu não tiver os drones E as docas lá Não devem ser tão caro Eu imagino que as docas lá Deve ser uns... Deve ser uns... Não vou ter espaço pra carregar Todo o Plorch de mel As docas lá Deve ser uns... Cinco mil? Eu não sei Eu acho que era mais caro Eu não me lembro, tá? Eu sinceramente Não me lembro exatamente o preço Ah, tá vendo? Olha aí, ó Agora Vai ter que ficar ali no chão E eu nem fui lá ver o preço ainda, né? Então Ah, isso aqui que serve pra eu fazer Se eu mudar rápido aqui, ó Eu atiro cada vez mais rápido É que... É que eu tava mudando com a roda do mouse, entende? Assim, ó... Assim, ó... Tava mudando com a roda do mouse, ó Se eu apertar os números no teclado Muda mais rápido E aí não perde a velocidade de tiro lá Ih, eu acho que nem vai dar tempo da gente ir lá, cara Fico aqui... Fico aqui... Gerenciando a fazenda E não consigo ir lá Então Eu acho que nós vamos fazer a opção B Vamos procurar o... O gordo Fossuorescente E vamos... Ver se ele libera uma chave pra gente Que aí A gente pode ir na pedreira índigo E aí a gente vai ter acesso àqueles outros slimes que eu falei pra vocês Vamos aqui, ó Ver qual é o preço das docas Aqui tá tudo vazio, né? Porque eu não fiz nada ainda Temos que pensar aí o que nós vamos fazer Provavelmente vamos fazer as plantações de frutas aqui, né? Vamos fazer aqui o pomar dos caçadores Aqui, ó Isso aqui, galera Isso aqui é um portal Que se eu não me engano A gente libera lá no lugar onde tá o gordo tigrado A gente estoura ele E fica um portal lá E a gente pode... É um portal de duas vias A gente pode usar de lá pra cá Ou daqui pra lá Aqui, ó As docas É cinco mil Como eu disse, né? Então é cinco mil, ó E lá tem uma cachoeira É lá, ó Daqui não dá pra gente ver a cachoeira Ó, mas dá pra ver que tem os lugares dos currais lá Mas tem uma cachoeira ali, assim E aí tem um tipo um laguinho na cachoeira Pra quem não conhece E a gente pode botar os... A gente pode botar os... Explores... Explores... Explores não Os slimes molhados lá Vou pegar aqui algumas coisas só rapidamente E vamos lá Senão não vai dar tempo da gente estourar o... O gordo fosforescente Vamos ver É... Vocês só comem cenoura E vocês comem... Na verdade... Podia ser qualquer um aqui Qualquer um dava Em qualquer caso Tá Bom... É... A comida preferida do... Fosforescente É... O cuborango Então basta a gente pegar 25 cuborangos, né? É... E é correto A afirmação lá sobre o gordo rosa Era... Exatamente 25... Olha! Consegui empilhar os cuborangos Peguei demais O gordo rosa Ele estoura com 25... É... Com 30... Comidas Porque ele não tem preferida Então é com 30 E os outros gordos Eles estouram com 25 preferida Ou 50 Ou 50... De qualquer fruta compatível com ele, né? Por exemplo No caso do fosforescente Frutas, né? Eu sei que é aqui no ladinho Mas eu não me lembro exatamente onde era Deixa eu ver aqui, ó Tem que ter cuidado pra não cair na água aqui É aqui, ó E... Aqui tá ele, ó Aqui tá o nosso amigo O gordo Fosforescente Então Agora vamos fazer ele explodir E ver se ele libera uma chave pra gente Vai lá, meu filho Come Vai ser a tua última refeição Mas veja o lado bom Pelo menos é a tua comida preferida Tá crescendo Olha só Ele tá quase estourando Mas ele tá contente, olha só Agora estourou Ó, fruta fogo aí Eu sei que vocês comem fruta Tá O negócio é o seguinte, ó Eu tenho que recolher esses caras aqui Porque Se sair alguma coisa aí Que eles possam comer Eles vão comer Então Vamos estourar isso aqui Saiu fruta fogo O que que é isso aqui? A beterraba o coração Fruta fogo Ó, tá vendo? Aqui tem a chave, ó Conseguimos a chave Essa chave aí vai nos dar acesso A pedreira índia Nós vamos em outro episódio Ó, você Um tigrado aqui E aqui tem um cofre, ó Uma cápsula de tesouro Ó, o carinha já pegou A fruta E saiu brincando Tá Vocês vão ficar aí Fiquem aí com o amigo de vocês O tigrado De repente Eu dou esse plorte E já libero aí pra vocês, ó O Largo tigrado Fosforescente Vai ser o chefe De vocês aí, ó Certo? Então, vambora É Ninguém come cenoura ali Não adianta dar cenoura pra eles Tá, agora a gente tem que descobrir Como sair daqui E como sair daqui É passando por esse território Perigoso aqui, ó Olha quem tá aqui, ó Ah, meu Deus Já apanhei Olha, tem um beterraba coração Eu vou levar Vocês erraram Vou subir o morro aqui Olha só Aqui Passando por esse lado aqui A gente vai encontrar uma porta Não sei se vocês se lembram disso Ou não Não é por aqui É no sentido contrário Vamos quebrar essa caixa Pra ver o que tem Pegar com o borão Tem cenoura também Tem espaço É no outro sentido Aqui, ó Tem uma porta lá Tem um cofre aqui também A gente pode Usar a chave aqui, ó Mas eu não vou usar essa chave Porque eu vou usar a chave Pra abrir o Pra abrir A pedreira índigo, né? Bom, então fizemos uma coisa importante hoje Ah, meu, para Não me bate Fizemos uma coisa importante hoje Que foi estourar o O gordo Fosforescente E pegar a chave, né? Olha onde a gente sai A gente sai aqui, ó Daqui Ah, eu podia levar isso aqui Embora comigo agora Eu vou largar Essas cenouras aqui Pra galera Vou levar isso aqui Que eu tinha deixado lá No início Aqui tá um negócio Que eu não abri, né? Eu vou deixar pra abrir futuramente Vocês sabem Esse ornamento É o ornamento do dinheiro É o ornamento new buck Cadê o outro? Será que eu consigo jogar Na mesma altura do outro? Ficou mais baixo Eu tô Eu tô pulando E atirando É, ficou na mesma altura Eu acho Tá, ok Galinha pedregosa Pra vocês, né? Porque é a comida preferida Ou não? É a comida preferida Esses caras aí É sim Deixa eu ver aqui É muita coisa Pra eu guardar de cabeça A galinha pedregosa Não é a comida preferida Dos caras ali É Tá certo É isso aí mesmo E a beterraba coração Pode ser dada Pra esses caras aqui Beleza Olha, o corango aqui Já cresceu Então galera No próximo episódio Ao invés da gente Ir Lá pra Lençol de músculo Vamos primeiro na Cocoricó O que que é isso? Ah, deve ser porque Eu alimentei os caras com galinha Vamos na pedreira índigo Pra achar os Os slimes radioativos E Os Cristalinos E aí a gente pode pensar Melhor Em quais combinações A gente vai fazer Então por enquanto Vamos deixar a gruta Desativada Certo? Então é isso aí galera Não esqueçam do like Próximo episódio Vocês já sabem É domingo Tá? E não esqueçam de dar uma olhada Naquele vídeo que eu publiquei Ontem Do Summer in Mara Prólogo da história Summer in Mara Dá uma olhada lá galera Tá? Não esqueçam do like Vamos chegar aí Aos dois mil likes Ou perto disso Pelo menos galera Muito obrigado Por terem assistido o vídeo Um grande abraço a todos Tudo de bom E até o próximo vídeo Gorizada Próximo episódio Obrigado.